Fala galera, bom dia a todos, tá? Aqui é Ricardo Souza, orgânicos falando, tá? Esse vídeo aqui é a pedidos, tá? Quero mandar um forte abraço aí pra Silene, tá? Pra o Vitor, pra Adriana, tá? Nós agora vamos fazer um teste falando sobre enraizadores, tá? Como eu falo aqui no meu canal sempre, tá? Sobre enraizadores aí que algumas pessoas inventam, outros tem procedência, tá? Eu coloquei aqui o máximo de enraizadores possíveis, tá? Pra fazer o teste. Coletei diversos tipos de estacas aqui, dentre elas aí frutíferas e plantas ornamentais. Mas o que vale aqui é o teste, tá? A eficiência do enraizador, certo? Como eu já falei em outros vídeos aí, tem diversos tipos de enraizadores que inventam aí dentro de frutas, de verduras, de outras coisas aí que... Pasta de dente, comprimidos, analgésicos, tá? Bom, pra o teste aqui, tá? Eu usei a teririca, tá? Que é esse capim aqui, é muito eficiente, certo? Tá aqui a batatinha, tá? E tá aqui a planta, pra não ter nenhuma dúvida aqui, certo? É o capim teririca. Já tá pronto aqui o enraizador. Eu usei a batata doce, também que eu descobri que é um ótimo enraizador, certo? Aqui eu tenho o AIB, a babosa, a tiamina, que eu tô usando aqui, o nervamin, que é um genético no benéfico, mas que a eficiência é a mesma. Tô usando aqui o analgésico, tá? Que o pessoal usa aí, que é essa batata daqui que não tem nada a ver, que eu quebrei ela pra fazer o enraizador, tá? E tô usando aqui o forte enraizador. As estacas estão prontas aqui, tá? Todas prontas. Eu vou ter que colocar ela o máximo possível agora, que eu cortei ela, pra não perder a eficiência. E depois desse teste aqui, daqui a uma semana, eu vou fazer um outro vídeo aí. No mínimo uma semana, tá? Eu vou tá fazendo um outro vídeo aí, pra tá mostrando aí o resultado, tá? Então, vamos ao teste, né? Eu vou tá colocando aqui... São diversas aqui, tá? Eu queria ter coletado mais, mas infelizmente algumas estão frutificando aí, não tem como colocar, que não vai dar certo, tá? Então vamos ao teste, pessoal. Eu vou colocar uma de cada aqui, certo? Pra não deixar nenhuma dúvida aí, tá? Aqui ninguém vai mexer, aqui nesse quintal aqui, onde fica aqui a minha... As minhas experiências aqui, tá? Minhas plantas aqui, as minhas cimeteiras. Ninguém mexe aqui, só quem mexe sou eu, tá? Ninguém tem acesso aqui, só quem mexe sou eu. Então, vamos tá colocando aí, tá? Uma de cada aqui. No caso, eu vou colocar duas estacas de cada uma em cada recipiente, tá? Pra não deixar nenhuma dúvida pra ver a eficiência dos enraizadores, tá? Essa aqui eu já coloquei, vou colocar outra aqui. Tá? Deixa eu colocar mais uma outra aqui, tá? Aqui eu coloquei babosa, a tiamina, o comprimido, né? O forte enraizador, o ácido de toal botírico, a batata e a tiririga, tá? Bom, pessoal. Daqui, no mínimo, uma semana, pelo conhecimento que eu faço, teste de estaquias aqui e vem dando certo, com uma semana, algumas delas aqui já começam a brotar raízes, tá? Notem aí, marquem bem aí, tá? Depois compadre o vídeo, que não tem nenhum enrolado aqui, eu não faço enrolação. Eu vou testar isso aqui, porque eu venho falando aí que alguns enraizadores que colocam aí, que colocam, não tem procedência. Eu gostaria de ter colocado aqui o feijão e a... O feijão, meu Deus, e a lentilha. Mas... Pra mim, pelos testes que eu fiz, não tem muita eficiência não, tá? Eu coletei aqui os enraizadores mais famosos aí, que o pessoal faz. Eu também testo aqui, tá? Se ficou faltando algum outro aí, tipo o Clonex, que eu não tenho, o meu acabou aqui. Ele é bom também, é um gel. Não tenho no momento, tá? Mas... Tá valendo aí. Em breve eu vou fazer um teste com ele. Tô fazendo um teste com outro enraizador aí, tá? Que é natural, é gratuito ele, e pelos testes que eu tô fazendo, ele tá dando muito certo. Mas ainda é cedo de papatata, tá? Ainda é cedo pra me tá passando pra vocês. Eu vou esperar mais uma semana do outro enraizador. Depois eu vou passar pra vocês aí, se ele funciona ou... Pra mim ele funciona, né? Mas eu tenho que ter uma conclusão concreta, tá? E é isso aí, pessoal. Aqui tá, foi coletado aqui, goiaba, arueira, entre outras aí, tá? Eu coletei bastante estacas aí. Vamos testar a eficiência. Uma de... Duas de cada aí, tá? Em cada um eu coloquei duas de cada, da mesma aí, ó. Pra não deixar nenhuma dúvida pra vocês, tá? As minhas estaquias aqui, embora o meu espaço é pequeno aqui, mas as estaquias que eu faço aqui, vocês já me acompanham aí, dão muito certo aqui, tá? Ó, tudo estaquia, certo? Aqui tem mais duas aqui, ó. É tudo feito por estaquia. Essa aqui não deu certo, ela secou. Mas as outras duas aqui pegaram, tá? Dá certo. Certo. E tem mais aqui, ó. Mais estaquia aqui. Essa aqui é de mirra, é aquela ali, é tipo uma rosa ali. Até agora não vingou, mas também não secou. Ela tá com mais de 15 dias aí. Não brotou ainda, mas também não secou. Tem mais estaquias aqui que eu fiz, tá? E o teste continua aí, tá? Tem mais estaquias aqui, ó. Que foram feitas. Aqui também tem mais, ó. Estaquia, tá? Eu vou, em breve, arrumar um local maior. Um espaço maior pra mim tá fazendo aí diversos tipos de estaquia e mostrando pra vocês aí, tá? A eficiência dos enraizadores desmestificando aí. Muitos enraizadores aí que o pessoal fazem aí que enraizam com... Tem um... Outra coisa também. Eu não usei coco também, que também pra mim não vale de nada. Não tem eficiência nenhuma. Eu fiz um vídeo aí falando sobre o coco, tá? Não tem eficiência nenhuma, tá? Deixa eu ver. O vinagre também eu não usei também, que não serve como enraizador. Pelo contrário, ele queima a raiz... Ele queima a estata e não enraiza, tá? Bom, daqui a uma semana eu vou estar mostrando pra vocês aí. Eu vou encostar isso aqui no canto, mas pra lá, tá? Pra não ter nenhum risco de alguém passar por aqui por coincidência. Mas embora que só quem passa por aqui sou eu, tá? E daqui a uma semana eu vou estar passando pra vocês aí o resultado disso aqui, tá? Muito obrigado a todos. Se gostou desse seu like aí e faça isso daqui, tá? Agora use um enraizador de procedência, certo? Daqui a uma semana eu vou mostrar o resultado e vou mostrar o resultado do outro enraizador que eu tô testando. Se ele realmente funcionar como nos meus testes aqui tá dando certo, eu vou estar mostrando pra vocês aí, ok? Obrigado a todos. Deixa o seu like, compartilha, inscreve-se aí, tá? Tudo joinha e até a próxima.